Fazer, botar os tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Ah, se eu pudesse fazer Botar os tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Ah, se eu pudesse fazer Botar os tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora O amor é gostoso contigo Até parece que estou no espaço Voando para o céu azul O infinito E é gostoso viver desse jeito Eu esqueço até dos problemas Cada dia coberto de beijos Tem muitas cenas Seu sorriso me envolve seus braços Neste grande momento Abraço E o seu amor E assim nossas vidas esperam Cada dia melhor E a razão É o nosso amor 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 É o nosso amor